Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Vamos ligar aqui. Sejam todos muito bem-vindos a essa quarta live do projeto 10 Lives de Direito Administrativo. E pra você que tá nos acompanhando aí, a nossa primeira live foi sobre agentes de fatos, agentes putativos, agentes necessários. Assunto que pouca gente fala. Nosso segundo assunto também foi sobre consórcios públicos, organizações sociais de interesse público e agências executivas. Assunto pouco explorado também no direito administrativo. Na nossa terceira live, nós falamos sobre formas de extinção do ato administrativo menos badaladas do que a anulação e a revogação. Falamos da caducidade, falamos da contraposição, falamos também da extinção do objeto, extinção do sujeito e da extinção natural dos atos administrativos. Muito bem, parabéns pra você que tem nos acompanhado às oito horas da noite, né? Podia estar vendo novela, eu podia estar dormindo, eu podia estar comendo, mas não, eu estou estudando direito administrativo pra poder passar no concurso. E deixa eu só ver aqui por que eu não tô conseguindo ligar aqui pra poder ter retorno, não tá ligando. Eu quero deixar claro aí pro pessoal, não, não tá ligando aqui, não tem imagem. Eu quero dizer pro pessoal do nosso evento o Descomplicando Direito Administrativo Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, não tá ligando, não tem energia. Descomplicando Direito Administrativo no dia 29 de abril. Se você já se inscreveu, então, parabéns. Quero que você me diga aí, coloca nos comentários. E eu sempre gosto de saber nos comentários quem é que tá aí. Boa noite, me diz seu nome, sua cidade, o concurso, seu interesse. Tá no Facebook, tá no YouTube, onde você está, né? Então, dessa forma, eu consigo saber quem são vocês. E quem já se inscreveu no Descomplicando Direito Administrativo, com certeza ligou aqui, pronto. Temos energia no nosso retorno aqui, pra eu poder saber quem é que tá falando comigo. Ah, bacana. Ó, Camila, inclusive, já está aqui. Para podermos, me dei um retorno. Se você baixou lá, o que você achou do VADMECUM, a Apostila de Legislação de Direito Administrativo? Ficou bacana? Gostou? Você baixou também o e-book com 200 questões comentadas? Se você não se inscreveu ainda no Descomplicando Direito Administrativo, nós vamos colocar aqui, né? Daniel de Cascavel já chegou também, já comeu rapidinho e veio aqui. Nós vamos colocar aqui o link pra você se inscrever no Descomplicando Direito Administrativo, um evento dia 29 de abril pra poder falar sobre como estudar Direito Administrativo. Durante essas 10 lives, eu vou dar palinhas de temas diferenciados, né? Mas no dia 29 de abril, nós vamos falar sobre como estudar Direito Administrativo, ok? Bem, como eu disse na live de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade dos prestadores de serviço público. E, como eu sempre digo pra vocês, live é conteúdo, é denso, é questão de prova. Não vou ficar enrolando, né? Falando sobre coisas não importantes. Não, aqui na live eu falo sobre o que é mais relevante. Não é o Beabá, não. Aqui já é o XYZ. Então anota aí, porque pouca gente sabe falar adequadamente sobre isso. Primeiro lugar, você vai encontrar em muitas, muitos editais de concurso, muitos tópicos de livros, você vai encontrar esse tópico como responsabilidade civil do Estado, né? Responsabilidade da administração. E, na verdade, é equivocado limitar esta abrangência, né? Por que que é equivocado limitar esta abrangência? Presta atenção, porque eu vou falar que agora é fundamental. Bem, esse tema, responsabilidade civil, que é indenizatória, responsabilidade indenizatória, ela está no texto da Constituição Federal, no artigo 37, parágrafo 6º, ó, artigo 37, parágrafo 6º, que diz que as pessoas jurídicas, fundamental isso, hein? Esse parágrafo é para pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público e direito privado. Então, o que que significa isso, gente? Que a responsabilidade pelos prejuízos é arcada pela pessoa jurídica. Quem são pessoas jurídicas de direito público? Bem, as pessoas jurídicas de direito público são as entidades estatais, anota isso no seu caderno, se você não sabe, pessoas jurídicas de direito público, entidades estatais, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Também conhecidas como entidades políticas. E aí, eu poderia, se tivesse parado só aí, eu teria dito a responsabilidade civil do Estado, tá? Mas acontece que também são, em pessoas jurídicas de direito público, as autarquias e as fundações, que apesar de fazerem parte da administração pública indireta, porque são pessoas jurídicas distintas das entidades estatais, as autarquias e fundações de direito público, elas fazem parte da administração. Então, ainda estaria correto dizer a responsabilidade civil da administração pública. Entretanto, presta atenção, né? O texto constitucional fala a responsabilidade, a pessoa jurídica de direito público e direito privado, prestadora de serviço público. Agora, quem, além das entidades de direito público, de direito privado, também presta serviço público, né? As empresas públicas e as sociedades de economia mista, que fazem parte da administração indireta, são pessoas jurídicas de direito privado. Então, existem duas espécies de entidades administrativas, que são de direito público, e duas espécies de entidades da administração indireta, que são de direito privado. As empresas públicas e sociedade de economia mistas, prestadoras de serviço público. Atenção, anota aí no caderno. No ordenamento jurídico, existe uma diferença entre prestadores de serviço público e exploradores de atividade econômica. Isso não está no texto constitucional. Mas o ordenamento jurídico, a doutrina, a jurisprudência, entendem que quando uma pessoa jurídica presta um serviço público, ela não tem o foco para a exploração da atividade econômica, venda, faturamento, resultado, e aí eu vou chamar ela de meramente prestadora de serviço público. e quando ela explora atividade econômica, existe venda, compra, pagamento de taxas e serviços, você vai ver que o ordenamento jurídico, a lei de licitações é diferente, existe uma série de circunstâncias para tentar dar a essa entidade de direito privado da administração indireta uma característica mais próxima das empresas particulares. Então, eu estou fazendo essa ressalva para você poder saber, boa noite, Juliana também, Daniel, a Camila, então, pessoa jurídica de direito privado, prestadoras de serviço público é uma coisa, exploradora de atividade econômica é outra. Quem é Sociedade de Economia Mista Exploradora de Atividade Econômica? Banco do Brasil e Petrobras, são Sociedades de Economia Mista Exploradoras de Atividade Econômica. Empresa Pública, Empresa Pública Exploradora de Atividade Econômica, seria o banco chamado de Caixa Econômica Federal. Então, essas entidades da administração indireta são pessoas jurídicas de direito privado, exploradoras de atividade econômica e, por causa disso, não estão nisso aqui que nós vamos falar, porque essa teoria da responsabilidade, ela se aplica as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público no sentido estrito da palavra. Porque o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e a Petrobras, de uma certa forma, estão prestando um serviço público, mas que é caracterizado como exploradora de atividade econômica, ok? Então, isso daí é um detalhe fundamental para você poder perceber. Poucos alunos sabem essas diferenças, hein? Fica ligado nisso, né? Então, a teoria da responsabilidade civil indenizatória das pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadoras de serviço público diz o que? Essa teoria da responsabilidade civil do prestador de serviço público diz que a pessoa jurídica ela deve responder pelo dano que a pessoa física, o agente causar no particular. Então, veja, você tem lá um agente estatal, um agente da polícia federal, um papiloscopista da polícia federal, um policial rodoviário, você tem um auditor da receita federal, alguém da administração direta, ou alguém de uma autarquia do INSS, alguém de uma fundação como IBGE, alguém de uma empresa pública como é o SERPRO, alguém de alguma entidade de direito privado, prestadora de serviço público, quem são as entidades de direito privado prestadoras de serviço público? São os concessionários, a TIN, a Vivo, a Gol, a TAM, as empresas de manutenção de rodovias, os planos de saúde, são pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público na modalidade delegação, seja por concessão, permissão e autorização. Anotou aí? Anotou aí? Então, quando essas entidades, quando essas entidades, pessoas jurídicas, entidade é pessoa jurídica, quando essas entidades têm uma relação de prejuízo causado por um dos seus agentes, obviamente, quem causa o prejuízo é um ser humano que estava dirigindo um carro, operando um trator, ou então, que por algum motivo deixou cair um poste. Então, na verdade, o parágrafo da Constituição diz, a pessoa jurídica responde pelo dano que o agente, quando ele estiver agindo na qualidade de agente, o que que significa, o que está coloridinho aí para vocês, é que seus agentes nessa qualidade, bem, veja, você pode ser um policial federal e estar fora do horário de trabalho, uma coisa é quando você é um policial rodoviário e você está dirigindo a viatura da polícia rodoviária no seu plantão e a viatura da polícia rodoviária bate no seu carro, por culpa do policial rodoviário que não percebeu. Então veja que o agente público agindo na qualidade de agente público causou prejuízo. Agora, e se esse policial rodoviário está de folga, está de férias, está aposentado e ele no carro particular dele bate, foi um policial rodoviário, ele continua sendo um policial rodoviário, mas nesse caso, ele não estava agindo na qualidade de agente público. Então isso é importante naquelas frasezinhas sempre, nunca, todo, a responsabilidade da pessoa jurídica, ela só existe se o agente público estiver atuando na qualidade de agente público. Essa é a regra geral. Existem exceções de policial de folga, armado, não vamos falar sobre isso agora. Então, quando a pessoa jurídica tem uma relação de prejuízo com o usuário do serviço público ou não, não precisa ser um usuário, não é só porque não estava andando no metrô, o carro do metrô bateu na rua, não estava no metrô, não é usuário do metrô, você não tem conta da TIM, não foi a TIM, foi o veículo da TIM, o poste da TIM, a antena da TIM, da Vivo, qualquer uma da Oi. Então, quando existe esse prejuízo, a pessoa jurídica vai pagar. E existe um entendimento jurídico de que a responsabilidade, isso não está escrito na Constituição, isso é doutrinário e jurisprudencial, está nos autores e nos tribunais. A responsabilidade responsabilidade da pessoa jurídica, ela independe se houve intenção do prejuízo, que é o dolo, ou se houve a culpa no prejuízo. A culpa é negligência, imprudência, imperícia, anota aí. Então, a responsabilidade do prestador de serviço público é chamada de responsabilidade objetiva. Por que que é responsabilidade objetiva? Porque ela independe se houve dolo ou se houve culpa. Cai muito isso em prova. A responsabilidade do prestador de serviço público é objetiva porque independe de dolo ou culpa. digamos que o veículo estava estacionado e simplesmente o freio parou de funcionar e ele bateu. Não houve intenção, não houve culpa, nem negligência, nem imprudência. Foi um fato um azar da vida. Não importa, mesmo sem dolo ou culpa, a pessoa jurídica vai indenizar o particular. Porque para haver essa indenização é necessário que haja primeiro um prejuízo que tem que ser quantificado. Esse prejuízo pode ser material, moral, pode ser prejuízo de morte, da morte, prejuízo pelos lucros cessantes, vai que o cara era um motoboy, motorista de táxi e o prejuízo vai fazer com que ele não ganhe naquele período. Então, o prejuízo desde que quantificável, ele enseja você ter a responsabilidade. Então, primeiro requisito para responsabilidade, o quântum de prejuízo. O quanto, tem que ser quantificável. segundo requisito, tem que haver uma relação entre o prejuízo e a prestação do serviço. A antena estava lá, então é uma prestação de serviço, a antena está lá e a antena caiu no seu carro. Tem a ver se o cabo da energia da companhia elétrica caiu, tem a ver com a prestação de serviço. Essa relação entre a prestação do serviço e o prejuízo tem um nome que aparece muito em prova. É o nexo causal. Então, tem que haver o prejuízo, tem que haver o nexo causal. Tem o prejuízo, tem o nexo causal, haverá responsabilidade objetiva, independente de dólar ou culpa, da pessoa jurídica. A responsabilidade não é originalmente do agente. Você estava pilotando lá a viatura, você bateu, você pessoa, vai ser aprovado na PC, PF, PRF. Não é você que paga o prejuízo, quem paga o prejuízo é a pessoa jurídica. Porque a Constituição diz que a pessoa jurídica responderá pelo prejuízo. Agora, volto lá ainda. Eu disse que tem que haver quântum do prejuízo e tem que haver nexo causal. Desde que não haja o que nós chamamos no direito de excludente de culpabilidade. Que é a culpa total ou parcial da vítima. Imagina, por exemplo, que a viatura da polícia rodoviária estava vindo e a viatura do particular avançou o sinal e bateu nele. A culpa foi de quem avançou o sinal. Né? Então, o excludente, a culpa da vítima total ou parcial elimina, extingue ou atenua a responsabilidade do prestador de serviço. Tá? se não houvesse essa possibilidade da exclusão da culpa, imagina só a cena que hoje eu não pude trazer na live aqui pra vocês, que acontece muito e tem no YouTube, você vai ver. Em países do leste europeu, você vai ver pessoas que se jogam na frente de viaturas oficiais para poder ser atropelada e com esse prejuízo ser indenizado. O cara tá desempregado, o cara tá na pior, tenho que fazer uma graninha. Como? Vou fazer o Estado cuidar de mim. Né? Então, vou lá e pá. Mas acontece que aí as viaturas passaram a usar o quê? É câmera que grava. E aí você vai ver no YouTube um monte de cenas de pessoas tentando se jogar na frente do carro. Eu já vi alguns vídeos, inclusive em que a viatura freia e o cara se joga e cai no chão na frente, aí levanta e se joga no capô. Mas tá tudo filmado. E aí o excludente da culpabilidade, né? Pela culpa exclusiva da vítima. Tá? E eu vou falar já já sobre as teorias de risco. Tá? Pra não misturar muito, eu volto nisso depois. Mas a teoria, o que cai bastante em prova é que a teoria é que vigora no Brasil, anota aí, é a teoria do risco administrativo. A teoria do risco administrativo é a que entende, como eu disse pra vocês, que o prestador de serviço responde objetivamente independente de dólar ou culpa, porém, com a excludente de culpabilidade ali, né? em que você pode ver formas de você a culpa ser exclusivamente da vítima ou uma culpa concorrente do prestador com o usuário ou com o terceiro particular, ok? Bem, eu havia dito que mesmo o prejuízo sendo causado pela pessoa, pelo agente público, quem paga é a pessoa jurídica. veja aqui no texto, olha, a pessoa jurídica de direito público e direito privado, prestadora de serviço público, né? Responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. E olha o que que diz, assegurado direito de regresso contra o responsável, o agente, nos casos de dólar ou culpa. Então, veja, a pessoa jurídica, ela responde independente de dólar ou culpa, responsabilidade objetiva. Agora, a pessoa física, o agente, ele vai responder regressivamente, veja, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Então, a pessoa física, o agente, responde regressivamente apenas se ele, agente, teve dolo, que é intenção, dolo é intenção, ou culpa, que é negligência, imprudência e imperícia. Então, a responsabilidade do agente público é uma responsabilidade subjetiva. A responsabilidade do prestador de serviço público é uma responsabilidade objetiva. Então, você tem a responsabilidade objetiva do prestador, porque independe de dólar ou culpa, e você tem a responsabilidade subjetiva do agente, que é só responde regressivamente nos casos de dólar ou culpa, ok? Um abraço aí para o Ideobrano, que também está aí, peço a todos que lembrem de deixar o like, coloca aí o nome da sua cidade, coloca aí também qual o concurso de seu interesse nos comentários, que isso daí é fundamental. já colocamos aí para vocês o link para se inscrever no webinário do dia 29 de abril, descomplicando o direito administrativo, me diz quem já se inscreveu, coloca aí para mim, quem já se inscreveu, quem já baixou o e-book e o vadmecon, coloca aí por favor, tá? Isso daí é importante. O Daniel de Cascavel está esperando por um milagre de reabrir inscrições da PC Paraná. Olha, Daniel, eu não acredito em reabertura de inscrições, tá? Obviamente, nós estamos vivendo num momento muito diferente. Normalmente, os concursos, mesmo quando adiados, eles não reabrem inscrições sem um motivo. A PF, a PRF e o DPEM reabriram inscrições para portadores, pessoas com deficiência, por causa de acordos em ações judiciais do Ministério Público quanto às regras de inscrição de pessoas com deficiência. Eu não vi esse caso na Polícia Civil do Paraná. Então, normalmente, não era para haver reabertura de inscrições. mas muita gente já tem falado que com toda essa questão de pandemia, doença, e o período que já passou de um ano de adiamento, seria normal as pessoas terem o direito, por exemplo, a desistir do concurso e querer o dinheiro de volta. Afinal de contas, já se passou mais de um ano. E aí, na hipótese de abrir para devolver o concurso Tribunal de Justiça do Paraná, fez isso. Depois de um ano e pouco, eles reabriram, eles permitiram a devolução de inscrição e eles reabriram inscrições. Então, não é uma coisa assim impossível ou mesmo rara. o TJ Paraná já fez isso. Em 2019, inclusive, ou 2018, né? Ele já fez isso. Então, poder acontecer pode, mas eu não acredito como razoável, ok? Então, Daniel de Cascavel vai ter que acender muita vela aí para poder conseguir reabertura de inscrições na PC Paraná. Ok, rapaziada? Bem, eu estava falando que a responsabilidade no Brasil do prestador de serviço público é uma responsabilidade, né? Chamada de teoria, baseada na teoria do risco administrativo. Bota aí no caderno. A responsabilidade dos prestadores de serviço público no Brasil é baseada na teoria do risco administrativo. Por quê? Porque essa teoria diz que o prestador de serviço público, ele responde objetivamente dependente, dependente, dólar ou culpa, aí é que está o risco, né? Mas existe o excludente pela culpa da vítima, tá? Historicamente, só para você saber, raramente aparecem questões, né, em concursos falando sobre o histórico das teorias de risco, né? Originalmente, na Idade Média, o Estado não respondia, né? Por quê? Porque o Estado feudal, o Estado do rei, né? O rei era o Estado e por causa disso o rei não errava, então o Estado não respondia por danos causados. Você lembra de ver os filmes, né, lá da Idade Média, né? Pelo contrário, o Estado ia lá e destruía tudo, não queria nem saber, né, e não indenizava ninguém. Depois da Revolução Francesa, né, toda aquela situação em que os reis, né, caíram, e aí o povo falou assim, agora o Estado responde por tudo, teoria do risco integral, né? Então, aí vai pro outro oposto, né, que é o Estado responder por tudo, né? Então, essas alterações foram evoluindo ao longo do tempo, quando o Estado passou a responder pelo bem-estar do povo, do cidadão, né? Então, ele responde por todo prejuízo. E aí, essa evolução chegou, né, até a teoria do risco administrativo. Mas, ó, o suprassumo da dica de hoje, o suprassumo da dica de hoje, a questão de prova difícil, que pouca gente sabe, é quando que no Brasil a teoria do risco administrativo não é aplicada em detrimento da teoria do risco integral. Na teoria do risco integral, o Estado responde independente se houve culpa do particular, do cidadão, né? Então, se no Brasil vigora em regra a teoria do risco administrativo, quando é que no Brasil se aplica a teoria do risco integral? alguém que está nos assistindo saberia dizer? Alguém quer colocar aqui, arriscar, quando que a teoria do risco integral se aplica na prestação de serviços públicos no Brasil? Atenção, dole uma, atenção, dole duas, atenção, dole três. Como tem um delay muito grande entre a transmissão e aparecer aqui o retorno, eu espero que alguém tenha respondido as hipóteses de aplicação da teoria do risco integral, depois eu darei o crédito se aparecer alguém aqui que escreveu. Mas as hipóteses previstas na Constituição Federal, exemplificando aqui para vocês, por exemplo, seria o caso de desastres nucleares. Então, no caso de haver um prejuízo decorrente de um acidente nuclear, independente da pessoa, ela ter ido fuçar, destruir, né, a Camila Colognese que vai ser delegada da Polícia Civil, ela é minha coach, né, ela já colocou duas hipóteses, Camila, faltou uma, né, primeiro lugar é realmente o caso do acidente nuclear, parabéns Camila, já bateu com essa que eu falei e provavelmente você escreveu antes de eu falar porque tem o delay. Então, acidente nuclear é a primeira, ficou faltando aqui Camila que você não colocou o acidente ambiental. Então, é o nuclear e o ambiental. Então, no caso de catástrofe ambiental, acidente ambiental, né, o prestador de serviço público vai responder pela teoria do risco integral, independente de haver culpa da vítima. Não importa o que a vítima fez de errado, no caso do acidente ambiental e a teoria do risco integral. E a Camila colocou o outro terceiro aqui, que é o caso de terrorismo. Então, no caso do terrorismo, né, explodiu a bomba, jogou o avião lá, independente da culpa da vítima que foi lá mexer na bomba, tentar desarmar a bomba, explodiu, não importa a culpa da vítima, vigora a teoria do risco integral nuclear ambiental e terrorismo. Parabéns, Camila, né, que colocou aqui duas das três, né, mas, ó, na prova de delegado, Camila, tem a discursiva, na discursiva, na múltipla escolha, você lembra, né, a verdade ambiental, né, mas na discursiva, não, né, nós vamos treinar um pouco mais isso aí. Beleza, rapaziada, parabéns aí para vocês que vieram numa terça-feira, 20 horas, para assistir aulas de direito administrativo. Eu volto a dizer para vocês, né, que nós estamos com essas aulas de direito administrativo terças, quintas e sábados, serão inicialmente 10 lives. É possível que a gente estabeleça isso como uma regularidade. Talvez não três por semana, porque nós estamos fazendo três por semana antes do webinário descomplicando antes do webinário descomplicando direito administrativo. Mas eu tenho vontade de estabelecer um calendário fixo, né, um dia fixo para nós trabalharmos temas especiais do direito administrativo. ok? Então vamos lá, né, esse momento de pandemia, isso agora virou, né, uma atividade normal, corriqueira, e eu quero implementar também o meu dia do direito administrativo. Mas também vou implementar outros dias em que eu vou falar sobre mentoria, em que eu vou falar de direito constitucional, vou falar de outras matérias, né, agora que construí um estúdio em casa, né, então agora eu venho aqui, que acabei de comer uma pizza no jantar, vim para a live, depois da live, ainda vou inventar, né, numa sériezinha aqui do lado, né, então, muito bom, obrigado aí, a Camila disse que já se inscreveu, excelente material, parabéns aí a todos que estão participando, ok? Na quinta-feira teremos a quinta live, não percam, compartilhem o link com seus amigos e venham para poder aprender mais um tantinho, muita gente quer passar no concurso, muita gente quer gabaritar o direito administrativo, mas nem todos estão dispostos a fazer os sacrifícios necessários, eu podia estar jantando, eu podia estar vendo novela, vendo Netflix, mas eu estou aqui no direito administrativo, ok?